Fala aí, manolada do YouTube, beleza? É nóis aí, sejam bem-vindos ao canal Manolo Games Eu com vocês aqui, o Adilson mais uma vez, certo pessoal? E já vamos agradecer então o pessoal do PSP Que pediu esse jogo aí, foram vários jogos que o pessoal solicitou Do Crash, tá pessoal? Então tá aí a trilogia do Crash, beleza? Então o pessoal do PSP aí pediu pra gente fazer um gameplay rapidinho do Crash Certo? E eu já vou falar qual Crash que é, beleza? Então, agradecendo o pessoal também do YouTube, do Facebook e da Twitter Que participam aí com a gente Pedindo alguns gameplays aí que a gente faz aí por diversão, certo pessoal? E falando em diversão, eu queria te pedir ó Se você é novo por aqui gente, se inscreve no canal aí Dá uma força pra nós aí Que nós tá precisando, beleza pessoal? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like maroto aí, belezinha? Rasga o dedo no like aí, gente, certo? E o GearBest é o apoiador do vídeo no momento, tem umas coisas que eu comprei lá Bem baratinho, né? Deixei aí também pra vocês conferirem Tá na descrição do vídeo aí, tá pessoal? Beleza? E o gameplay é de PSP Certo? O... Do Crash, tá pessoal? Tranquilo? É... Então deixa eu vir pra cá, deixa eu vir pra cá Vamos carregar Ah, outra coisa O pessoal perguntou como é que eu gravo, né? Eu uso um cabo e uma placa de captura e ligo na TV ou no monitor, tá pessoal? Tranquilo? Belezinha? É assim que a gente faz Então chega pra cá Aqui, aqui Olha essa brincadeira aí O que será que tem aqui? É... Então, pessoal Eita Crash Tag Team Racing Foi esse jogo aí que o pessoal pediu pra gente Tá? É... Já vou falar que tem duas formas de jogar esse jogo aí, ó No modo corridinha, assim E no modo missão Tá? É... Mas é bem legal ele, tá pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui, ó Crash Tag Team Racing Beleza? Vamos lá então É... Vamos pegar o New Game aqui É... O New Game vai ter que zerar tudo, né? Mas como é só pra fazer o gameplay rapidinho Não tem problema A gente faz tudo de novo Ó... E aqui não vai dar Então vai ficar assim, ó Manal 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 Certo? Vamos gravar aqui de novo Ó... Single Player Extra E Multiplayer Tá? Aqui, ó É... Aliás, aqui não, né? Aqui, ó Single Player, tá? O pessoal pediu Single Player aí Belezinha? Então vamos lá Single Player É... Primeira fase Essa aqui Enter the Park É... Pergunta se eu quero entrar no parque Sim, ó O parque, ó Presta atenção pra você ver o que é o parque ali, ó Pessoal Ha, ha Aí, tem dois narradores aí, né? Ó, se liga O parque é isso daí, tá, pessoal? Ó... Esse é o parque Certo? E... Nesse lugar aí Eu vou fazer as missões Beleza? Eu vou pular aqui, tá, pessoal? Pra não demorar, né? Tá, então vamos lá Ó É... 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 É, aqui não vai dar pra ir ali, né? Tá, então aqui E aqui? Aqui não dá Tá vendo aquele xzinho ali, ó No mapa? Ali na minha cabeça ali Eu tenho que chegar lá Então eu vou controlando ali, ó Isso O x pula Então tá Opa Pra cá Muito bem Pessoal Os jogos do Crash As fases são meio aqui longas, tá? Demora um pouquinho Tá Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Aqui Ó como o jogo é bonito, galera Vale a pena jogar no PSP Pra se divertir aí, ó Aí eu vou aqui primeiro Ó Aqui Ó Vou pegar rápido isso daqui Antes que acabe o tempo, né? Tá Aqui, ó Muito bem Aí Tem essa Eu vou ter que entrar ali, né? Ah Mano Para, cara Cai lá embaixo Nossa, cara É tudo de novo, né? Ó Pronto Então vamos lá Devagarzinho Aqui, ó Muito bem Ali, ó Tá Ó Aí É assim Olha como é que Como que ele passa ali, né? Muito doido Certo Muito bem Muito bem Tá A Lioia falou pra você apertar Muito bem Ó Aperta o X Aperta o X Aperta o X Aperta o X E aperta o X Foi o que ele falou, né? Certo Muito bem Muito bem Muito bem Ó Ele falou que cuidado Que se a plataforma aqui Ela pode cair, né? Ó Ali tudo Que isso? O que que houve aqui? Ah, tá Eu caí lá embaixo, né? Muito bem Muito bem Aí eu tenho que pular aqui É Muito bem Muito bem Só não pode cair lá embaixo Daí começa tudo de novo, né? Certo Deixa eu ver aqui Muito bem Ó Muito bem Muito bem Muito bem Aqui Certo E aqui, né? Opa Aqui, ó Aqui, ó Beleza O que é o significado disso? Ah, então Tá ali os vilões, né? Aquele cara lá Aquele cientista doido lá Que quem joga o Clash O Clash, não O Crash Já sabe, né? Aquele cientista Ele é bem doido, né? Sempre tá aprontando aí E eu vejo meus vídeos favoritos Olha lá Tá, vou pular aqui, tá, pessoal? Porque senão demora muito aí É só pra apresentar o jogo Do Crash Crash Tag Team Racing, tá, pessoal? Tão apresentando pra vocês aí que pediram Um joguinho sem compromisso Né? Então tá aí, ó Tá? Então se você é novo por aqui, pessoal Quero te pedir, ó Se inscreve no canal aí, né, gente? Dá uma força pra nós aí Que nós tá precisando Tá Cadê? Aqui Aqui, aqui Aqui, ó Muito bem Agora eu vou descer Esse jogo tem pra todos os consoles, tá, pessoal? E pra PC também Muito bem Use o poder da gema Para desbloquear os portões Para as novas terras Que no caso é a nova fase, tá, pessoal? Muito bem Então é bom Ficar de olho ali No que aquele cara fala Ó Então, ó Quando eu pego uma gema dessa Que é essa pedra preciosa Eu tenho acesso A outras fases aí do jogo Tá, gente? Hum, ó O que que ele falou aqui? Eu nem vi lá Mas era pra eu levar isso daí E era pra eu levar essa gema Em algum lugar Muito bem Aqui, ó Hey, buddy Step aside Can't you see I'm working here? Hum Tá Ó, agora presta atenção, gente, ó Tem muita coisa pra ir lá E tem muita coisa pra ir lá, ó É, ó No cantinho ali O Mystery Lion Island Aí o Tiranossauro Rex Astro Land E Tomb Town Quando eu pegar, ó Presta atenção Por isso que eu falei Você tem que prestar atenção No que ele fala aí, ó Mesmo sendo em inglês O título O texto é simples Ele falou pra eu ir aonde? Pra eu ir lá, ó Lá, ó Mystery Island Então é lá que eu tenho que ir Tá? Então, beleza Vamos lá, então Eu posso, por exemplo Pegar aqui as coisas? Pode, né? Até que pode Mas aí você vai demorar mais, né? Ó Aqui, ó Deixa eu sair aqui Deixa eu ver se dá pra eu sair aqui, ó Ó Tá vendo ali? O radar? Tá cheio de chavinha, né? Você vai precisar Você vai precisar dessas ideias aí, ó Se liga Ó Complete a missão Para desbloquear Os veículos adicionais É, porque falou que era Crash Tag Team Racing Cadê os carros, né? Então tá Ei, eu sou uma garota Eu sou uma garota Pra que tu tá me batendo? Ha, ha Muito bem Ó Find Fusion Unite Eu tenho que encontrar A unidade de fusão Vai saber o que é isso aí, né? E trazer pra quem? Pra ela O nome dessa menininha aqui Pra quem não sabe é Coco 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 é o nome francês, tá pessoal? Pra quem não sabe, né? Certo Ó Aqui Ó Pague 500 500 moedas Para desbloquear Deixa eu ver aqui Eu acho que agora não vou fazer isso não Opa Até porque eu nem tenho, né? Eu nem tenho 500 moedas aí Muito bem, adiós, ó Cuidado pra não cair Ó Mystery Island É ali, né? Aí eu vou ter que entrar lá, né, gente? Vou ter que entrar lá Muito bem Cuidado, então Ó Cuidado Cuidado Se você cair aqui do lado Você morre, tá, gente? Nossa, cara Tem alguma coisa ali embaixo Mas eu não vou pegar, não Muito bem Muito bem Aqui Ó Olha o que que eu fiz Sabe aquela gema Que eu peguei lá? Ó Eu coloquei ela ali, ó Ó Ela tá ali, ó Tá ali, ó Tá vendo ela ali? Quando você coloca a gema ali, ó Ela abre Mais uma fase pra você Então se eu tenho 5 fases aí Eu vou precisar de 5 gemas E aí eu vou ter que achar isso no cenário aí Certo, pessoal? Quando eu terminar esse cenário Eu posso voltar por onde eu entrei E fazer outra missão Ó Que da hora Essa brincadeira aí, ó Mano Olha que fase longa Isso daí Só pela cara da fase, né? Eu vou jogar mais um pouco Só pra mostrar pra vocês, tá, pessoal? Eu tô com um problema enorme de bateria Parece que ele tá consumindo muito Treco aí, gente Tá, beleza Então Nossa, cara É muito longo esse negócio aí, ó Tá Vamos conversar aqui Tá, tu quer me vender uma camisa? Muito bem Tá Aqui Aqui Muito bem Será que eu vou por aqui? Nossa, a fase é muito longa, né, gente? Muito bem Aqui Aqui Hum Certo Mano Olha isso daí Caralho Caralho Olha aí Fih Tu dançou ali, né? Não era pra ter lá, ó Muito bem Muito bem Tá E aqui Hum Vamos aqui Ó Ó Olha que da hora Cara Olha onde eu fui parar Ó Tem uns negócios azuis ali, cara Muito bem Cara Os caras estão Os caras estão Muito bem Ó Aqui É Puts, cara Eu fui olhar aqui Muito bem Muito bem Ó Encontrei uma fase pra correr Certo Vamos ver aqui Ó Que da hora Vou pegar isso aqui Beleza Então, pessoal Ó Crash Tag Team Racing Você vai fazendo as missões E aí Você vai achar lugares Ali, ó Que você pode correr Certo Com os carrinhos lá Ó Ó Que da hora Isso aí, galera Tá Vamos ver Como é que vai dar aqui, hein Vamos ver Vamos ver Sai, sai, sai Sai fora Sai fora Oh, mano Isso é o Cuyo Nossa, cara Mano Eu tenho que coletar os Power Up ali, né Que isso, cara Olha lá Olha aí, galera Ei, cara Essa turma que você está ficando cansado Se você quiser Toma 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 Nossa, olha que doido Não vai ficar ninguém na minha frente Ali, ó Agora, isso é o que eu estou falando Olha Olha Ih, acabou Bem na hora, ó Ah, cara Espera Espera aí Espera aí E aí Você pode fazer Com o Swap Move, baby Pressione a opção Não, velho Muito bem, ó Olha isso daí Agora eu fiquei poderoso, ó Aqui Muito bem Nossa Eu sabia que o cara ia me pegar ali, ó Então você vai ver o que eu vou fazer, ó Se liga Se liga, mano Nada Hum, cara Vai, filho Hum, cara Essa é muito mané Espera lá, então Espera lá Eu nem tenho mais poder aqui, ó Ei, depois de coletar uma arma e um item especial de power up, pressa o botão de círculo para usar Agora, joga em segurança, punk Nossa, cara Vamos de novo lá, né Nossa, cara Sai daí Ah, bem na hora que atira no cara, meu Ó Muito bem Muito bem Ó, o cara tá vindo ali Muito bem É bem na hora Ah, cara Nossa, não Vou perder Não, mano Olha a palhaçada Eu tava ganhando e agora eu já tô em Ah, não, cara Aí, galera Que doido Nossa, cara Muito louco Toma Eu joguei, mas nem adiantou, né Tá, mas cadê o meu Cadê o meu negócio aqui, ó Cadê o meu negócio aqui, ó Vamos tentar usar o turbo aqui, ó Toma Vai, vai, fi Vamos ver o que que deu aqui, hein Ó, primeiro lugar aí, galera É nóis, é nóis É nóis, é nóis Ó, é meio confuso um pouquinho Até você pegar o jeito, tá, pessoal Olha lá É muito legal Então, beleza Vamos finalizar aqui Olha lá Manol 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 É... Então, beleza Ó, primeiro lugar 500 pontos Crash Targeting Racing, pessoal Então, é o seguinte Ó, pra quem não entendeu É... É um jogo Tá De... Plataforma com fase escondida De... De corridinha ali, né Então, mas isso é legal Ó Ó Os pinguim ninja ali Eu quero me pegar, ó Você vai fazer as missões aqui, ó Ó Não, cara Puts, cara Ó Eu não vou mais lá, né Puts, cara E agora? Não, cara Ó O pinguim Ele... Ó Então, pera lá Muito bem Certo Aqui Será que eu consigo pular ali? Não sei não, hein, gente Ó Achei Brink Fusion Né Lembra? Eu tenho que voltar E entregar isso lá Pra Coco Né Lembra que ela falou Pra eu achar isso aqui E levar pra ela? Então, tá Agora O que que eu vou fazer? Ó Aí eu vou ter que sair da fase Que eu tô aqui, certo? Ó Presta atenção, pessoal Tem que ficar esperto aí No que o O jogo tá ensinando Tranquilo, ó Presta atenção Ah Acabou meio Ih, cara É Eu sempre tenho esse probleminha aqui, ó Ó Muito bem Então, ela agradeceu Tô com o carrinho pronto pra corrida Foi desbloqueado o carro Tá, pessoal Olha Ah Tinha que ter um carro rosa Ai, velho Olha lá Nós Um carro rosa Pink Beleza Mas, enfim A gente tem aquele carrinho lá, tá? É Que ele tava aqui, né? Não sei se você lembra Ele tava aqui, ó Né? Então, deixa eu te contar uma coisa, ó A gente Tá vendo lá Mystery Island A gente fez aquela missão lá Aí tem Aqui, ó Tira no Saurus Rex Certo? E tem aquele carrinho pra desbloquear E aí tem o Astro Land E aquele carrinho pra desbloquear E tem o Tomb Town E aquele carrinho pra desbloquear Porque Por que eu tô falando disso daí? Porque tem gente que joga E não entende a ideia do jogo Tá? Certo, pessoal? E aqui, ó Opa Ó Ó Presta atenção no que ele tá falando aí, ó Ó Ele precisa de uma célula de plutônio A gente vai ter que achar isso daí, ó E aí Quando você achar Ele vai te recompensar, ó Acha o plutônio E dê pra esse cara aí, ó O nome dele é N-Din N-Din Midway 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 Caralho Cadê essa fase? Midway 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 Então Astro Land Ó Vou ter que achar essa fase aí, cara Não lembro dessa fase, não Ó Mas eu não vou fazer Vou só mostrar pra vocês aqui, ó Véi Agora não é mais Ó Presta atenção aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá É ali, ó É ali que eu tenho que chegar, ó Nossa, cara Ele tem que levar, ó Tá vendo aquele portal ali? E aí eu tenho que levar a gema lá, ó Nossa, cara Cê zoou comigo agora, hein? Tá? Mas aí eu vou parar aqui, ó Porque eu tô com problema aí na ISO, né? No som, sei lá O que que deu aqui Ó Ó Nossa, cara Vira aí, pessoal Vai ser complicado, hein? Ó Mas enfim, ó Deixa eu te falar Viu? Aqui é o parque Eu não tenho a gema, né? Beleza Tudo bem Não tem problema Então, ó Então deixa eu te falar, ó O que que você tem que fazer nesse jogo aí? Três coisas Tá? Você precisa encontrar a gema Pra você pôr aqui, ó Nesses portais Nessa máquina Aí ela libera uma fase pra você Certo? Beleza Depois O que que você tem Pera lá Nossa, cara Que porra é essa, né? É Aí Você precisa fazer O O A fase aí E aí você Tem que achar uma fase Que tem lá O jogo A parte de corrida Pra você ganhar E você desbloquear Um carrinho Mas isso você consegue Quando você trouxer Pra alguém Que tá te pedindo aqui, ó Vendo aí, ó Ó Viu o que ele falou ali? Ele tá precisando de uma peça Que é verde, ó É Crunch Indimidway É aí que tá também, ó Tá? Mas enfim É só pra vocês entenderem Qual que é a lógica do jogo Tá, pessoal? E ó O jogo, cara Você vai jogar muito Isso aqui, ó Ó Ó Vendo aqui Belezinha? Então É Deixa eu Vou encerrar aqui, tá, pessoal? Ó Vou encerrar aqui Só pra mostrar pra vocês, ó O jogo é muito bonito Você tem que fazer Três missões ao mesmo tempo E você já viu Que você vai gastar Um bom tempo aí Pra se divertir, né, ó Tá bloqueado esse carrinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eita Vamos ver aqui Ele tá num parque, né? Vamos ver aqui Aê Eita Não deu amor pra ele, não Certo, pessoal? Então é isso, ó Tá? Ó Aqueles caras que narravam o jogo Lá, ó Belezinha? Tranquilo, pessoal? Então Entenderam? É Por que que eu fiz Esse gameplay aí? Porque Primeiro que o pessoal do PSP Me pediu Certo? E teve o pessoal que pediu Falou que Cara, eu joguei isso daí Não entendi nada É É por causa disso daí É Até você entender, ó São Já era, galinha Então são três coisas Que você tem que fazer, né? Você tem que achar a gema Pra você ativar aquela O portalzinho ali Pra você poder entrar Aí faz uma missão lá dentro Acha onde tem o portal pra correr Corre Acha lá o que você tem que trazer Pro pessoal que tem as chaves Entendeu? Né? Quem é que tem a chave? Quer dizer É Esse pessoal aqui, ó Ó Aqui, ó Ali, ó Né? Esse pessoalzinho aí, ó Que tem a chave ali, ó E cada uma é uma missão aí Entendeu? Então é isso, pessoal Ó Aqui Ó Que legal, ó Vamos brincar aqui no parque, ó Tá entendendo? Certo, pessoal? Beleza? Então é isso, ó É Deixa eu vir pra cá Aqui 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 Pra Finalizar o jogo aí, né? E pra agradecer também O pessoal que pediu Esse gameplay aí, tá? Pessoal Tá aí o gameplay pra vocês Belezinha? Então acho que agora você já sabe Jogar o jogo aí, né? Né? Agora é só reservar um tempo E vai jogar lá, né? Então Agradecendo O pessoal inscrito aí Que pediu esse jogo Pra PSP Do Crash Beleza? É E então Também o pessoal do YouTube Do Facebook Do Twitter E o GearBash Que é o apoiador do vídeo No momento Certo, pessoal? Tem um monte de coisa legal Que eu comprei lá Corre lá Vai conferir aí na descrição Do vídeo É Se você é novo por aqui, gente Eu queria te pedir a gentileza, né? Ó Se inscreve no canal aí, gente Dá uma força pra nós aí, né? Pra nós tá precisando Belezinha? Dá uma moral aí Que a gente tá sem moral Certo, pessoal? Então é isso aí, ó Obrigado por assistirem Por enquanto é só Fica com Deus Um abraço É nóis, mano amada Uhul Fica com Deus Obrigado.